MÚSICA 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 Sonic and All Stars Racing Transformer MÚSICA 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Time over! Pudding! Track boat! Select a matchmaking! Arena! Time over! Select matchmaking! Race! 10 seconds to race start! Character select! 5! Amy! 4! 3! Handle it! 2! 1! 0! 2! 1! Go! Get it! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 2! 2! 2! 1! 2! 2! 2! 3! 1! 2! 1! 1! 2! 2! 1! 1! 2! 1! 2! 2! 2! 1! 1! 2! 1! 2! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 Character select Rio Balance Ten seconds to restart Five, four, three, two, one, zero Get ready Three, two, one, go Great boost Move away One, two, one, go Ice! Vamos lá. Booth! Booth! Oh, nice! Booth! 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Double play! Firework! Trim hit! Excellent! Great combo! Transform boots! Tron! Stunt fail! Thank you! Slow fish! Got it! Double roll! Clean lap! Double slip! Transform boost! Hot rod! No! Double flick! Blowfish! Great combo! Trazer boost! Nice! Long shot! Hot rod! Double flick! Transform boost! Twister! Got it! Ice! Aye-yi, you've got all-stars! No! Double flick! Double flick! Lock! Yeah! Move! Transform boost! Hot rod! Tails! Tails has gone all-stars! Yeah! Close! Stop failing! Fly! Finish! It's up! No! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. 3, 2, 1, 0 3, 2, 1, GO! Double flip! Transform boost! 3, 2, 1, GO! Double flip! Transform boost! Great combo! Twister! Transform boost! Highlock! Great combo! 3, 2, 1, GO! Transform boost! Block! Flow! Transform boost! GOMA has got all stars! GOMA has got all stars! Boost! A CIDADE NO BRASIL FIREWORK WESTER CLO DOBLY BLIST TRANSFORM BOOST ICE STUN FAIL TRANSFORM BOOST FINISH TITLE Track boat 5, 4, 3, 2, 1, 0 Sanctuary vault 5, 4, 1, 0 Character select Amy Acceleration 10 seconds to restart 5, 4, 3, 2, 1, 0 Get ready 3, 2, 1, go Firework Blowfish Ice 2, 1, go 1, go 3, 2, 1, go 3, 2, 1, go Glowfish Transform boost Boost Drone Cluster Ai 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é que você está? Se inscreva no canal. 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 Three, two, one, go! Double flick! Transform boost! Great combo! Ice! No! Ace! Double flick! Super big up! Stop! Fale! Survive Flippi! Não! 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 Vamos lá! Vamos lá! Double flip! Transform boost! Glove! Block! Ice! Double flip! Super pick-up! General Winter has got All-Star! What?! Double flip! Transform boost! Zadika Patrick has got All-Star! Storm! R Home! Double Drift! Trouble flip! Transform boost! Drogue Danica, Patrick, has gone All-Star Double split Wester All-Star We're wrong Woo-hoo-ha Double split Transform boots Wester Yes Clean lap Finish Great driving Second place Level up Mod Unlocked Track 5, 4, 3, 2, 1, 0 Seasonal Shrines Mirror Character Select Amigo Balance 10 Seconds to Restart 5, 4, 3, 2, 1, 0 Get Ready 3, 2, 1, Go Were you asleep? First Place Me Love Don't roll Okay Super Pick Up Great Combo Awesome Combo Hotline Hotline Scott Failed Long Pitch Love Love Motion Double Flip Ice One Boom Out As An Bear As Tremelos! 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 Ice! Not that fire. Hot rod! Semi click! Firework! Waruts! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?